Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Andreas aqui no canal, e hoje a gente vai fazer aí a missão de número 61, Interdição, então vamos lá, sem mais enrolação, bora pra missão. D-Wing, cell 13, para a esquerda eu tenho um filho que quer me fazer um favor. Sim, eu vou fazer um maluco, mano, o que você sabe sobre meu filho? Relax, ele é em prisão, Upstate, D-Wing, cell 13. Para a esquerda eu tenho um filho que quer que ele se pegue. Para a esquerda eu tenho um homem que quer que ele se pegue, para ser preciso. Agora não se preocupe, Tenpenny e Pulaski é realmente relativamente benign, unless, of course, você é um membro do Officer Pendleberry, whom eles shotam quando ele tratou de expôs eles, mas você sabe tudo sobre isso, certo? D-Wing, mano, como você sabe tudo isso, mano? E não você parla? Você não entende, do você, filho? Olha, é tudo white knights e heróis. Nós temos que fazer decisões, filho. Você sabe, eu tento seta pessoas ruins pessoas em outras pessoas, e às vezes eu deixo bons homens morrer. Ele é seu irmão, mas para mim, ele é só colaboração. É uma decisão muito delicada. Aqui, você tem todos os homens dentro do país, e aqui você tem todos os homens dentro do país. E aí, eu tenho todos os homens fora do país. E aí, eu e meus colegas, vamos para a pivote. Keep a governança em trabalho. Isso me lembra, vem aqui, ok? Eu preciso de você para ir em um búgio aqui, ok? Ok, deixe um flair, nós temos alguns cargos preciosos que precisam coletar. Ei, espera aí, o que é o meu irmão e toda aquela coisa que você estava falando sobre? Ei, 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 não se preocupe. O Sweet está bem. Ele se tornou contato. Um guarda de prisão vai para casa e encontra que sua esposa e criança foram mortos. Tudo está sob controle. Nós vamos falar mais tarde. Não, vamos lá, sai daqui. Mano, essa cutscene, cara, é sensacional. Tipo, ela mostra todo o poder e organização que o Toreno tem e, tipo, todos os contatos. Cara, isso aqui é insano, tá ligado, mano? A gente está acionando e tem uma história muito boa, velho. E essa parte aqui, cara, é, mano, indescritível, tá ligado? Mas, enfim, a gente aproveitou aí um pouco da cutscene para entender um pouco a história e agora está na hora de ir para a missão. E é o seguinte, é só a gente seguir aquela marquinha amarela aí no mapa. Eu não lembro muito bem de qual é essa missão, tá? Eu só, tipo, eu chego aqui no vídeo, eu sei qual é o número e qual é o nome, mas, enfim, eu não faço ideia do que a gente vai ter que fazer. Pelo menos hoje, né? Já teve alguns vídeos aí, tipo, o de ontem que eu sabia, mas o de hoje, cara, eu não lembro muito bem. Quer dizer, talvez eu lembre, mas bem vagamente, cara. Tá, aqui não dá para subir aí, foi uma péssima ideia. Então é o seguinte, vamos estar subindo aqui, mano, essa montanhazinha aqui pela estrada mesmo. Aqui a gente tem o Klukembel aí, para quem quiser estar parando para fazer um lanche. Eu estou de boa, vamos só continuar subindo. Tá, agora eu acho que já dá para subir pela graminha. Isso para que dá. Vai, diz que dá, diz que dá, diz que dá. Ah, mano, qual é? Pô, tentando pegar uns corta-caminho aqui não dá certo, velho. Enfim. Cara, eu espero que essa missão aqui seja a que eu estou pensando, porque daí ela não é tão difícil assim, tá ligado? Caso contrário, eu estou meio ferrado para fazer ela, porque é chata para caramba. Vamos lá, mano. Só chegar lá no pontinho amarelo aí, no triângulozinho, tá? para a gente poder... Cara, assim, ó, para vocês terem uma ideia, a missão que eu estou pensando é a missão lá que a gente tem que pegar uma bazuca lá e tal. Mas, cara, eu acredito que não seja. Eu acredito que essa de pegar a bazuca seja com o... com o Tempeny, tá ligado? Um pouquinho mais para frente. Jesus, o que você fez? Torino, onde você está? Caraca, é sim, mano. É exatamente o que eu estava pensando. Tá, então, beleza. Vamos pegar a bazuca aqui. Tá, é só isso, caraca. Vamos pegar uma moto, né, mano? Moto que é... Que é a da vez. Eu sempre escolho uma motinha, porque eu prefiro muito mais jogar GTA San, beleza, moto, cara? Tá, agora a gente tem que ir novamente seguir esse ponto amarelo, que ele fica aí em cima dessa montanhazinha aqui. Então é só você estar seguindo essa estrada aqui ao redor dela, você vai estar subindo. Mano, eu não faço ideia de como vocês preferem uma gameplay, tá ligado? Se vocês preferem com eu dando esses detalhes aí, como se eu estivesse explicando como fazer missão, ou se vocês preferem, tipo, simplesmente que eu jogue só por jogar e vá comentando em cima. Eu não sei, cara. Se você quiser, pode comentar aí embaixo, que eu vou estar lendo todos eles, pelo menos na primeira semana que eu postar esse vídeo aqui. That's our cargo, arriving now! Jesus! Will you stop doing that? Hold up! Shit! Pilots said he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah! Shoot them down! Protect the cargo at all costs. Okay, então é o seguinte. Agora é só você mirar aí. E... E atirar nos helicópteros. Beleza, um foi derrubado. Deixa eu ver. Caraca, eu sou... Aê, pô. Tem que errar 300 vezes até acertar um. Tá vindo outro ali. Ó a velocidade desse cara, velho. Meu Deus. Tá. Tem outro ali. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ah! Quase. Que? Aê, boa. Acertei mais um. Tem mais dois, mano. Aê, tensa. Ah! Beleza, foi mais um. Tem outro ali. Ah! Caraca. Mano, mas aí... Sério, mano. Não sejam tão ruins assim como eu, velho. Meu Deus, eu errei muita bala aqui. Eita. Eita! Caraca, ele tá de explosão. Ok, agora vamos pegar a nossa motinha de novo aí. Já prepara alguma arma assim pra garantir, né? E é o seguinte. Vamos pegar ela aqui e vamos voltar pra pegar o pacote onde foi deixado. E a partir desse momento vocês já sabem quais serão as próximas missões, né? Mano, vai ser um pouquinho mais chato daqui pra frente. Vai ser meio triste. Mas é isso aí, mano, né? A gente vai ter que fazer de qualquer jeito. Caraca, eu não caí da moto aí sim, mano. Feliz que a moto tá bravíssima. O seguinte é que nós temos aquele monumento topzão aqui, né? Essa montanhazinha. Já tão ligado o que que é? Vamos então tá indo lá pro aeroporto abandonado pra pegar aí o nosso pacote, cara. Mano, a gente já tá chegando, né? Nas... Nas... Quase... Estamos... Ô, caramba, tá difícil de falar aqui, mano. Tamo quase chegando aí em Las Venturas. A gente só vai precisar aí aprender a andar com o avião ainda. Cara, essas... Nossa, essa parte de aprender a andar com o avião é chata, hein, mano. É chata. Mas eu acho que no controle, velho... Ah, eu tenho quase certeza que no controle é bem mais fácil do que no teclado, cara. Quase certeza. Na verdade, eu já joguei no teclado e no controle e eu prefiro mil vezes jogar no controle essa paradinha aqui, cara. Mano, caraca, as estrelas de polícia tão sumindo. Ok, traga o pacote e volta para Las Brujas. Onde você está? Você está me dando os ibe-jibis, cara. Carl, eu sempre vou estar assistindo, ou ouvindo, ou ambos. Beleza, agora é só voltar, né, para o esconderijo aí, mano. Para aquela casinha lá do Toreno. E bora levar aí o pacote para ele, mano. É isso, cara. Não, agora é só voltar para lá, né, para dar onde a gente veio e concluir a nossa missão. Caraca, mano, essa missão aqui é insana. Tipo, eu tomei algum daninho, tá ligado? Obviamente, porque tem um monte de cara atirando do helicóptero. Mas, eu estava de colete, então, eu quase nem perdi vida direito, peraí, mano. Opa, já ia, já ia. Dá de boca na água, hein. Então, agora é só seguir a estradinha aqui. E até lá, a nossa... Caraca, eu tenho certeza que eu estou indo para o lugar errado, peraí. O bagulho fica aqui. Tá, eu acho que não era onde é que eu estava pensando. Caralho. Tá, simbora para lá, então. Ê, ê, ê. Eu acho que não era para eu ter... Tá, beleza. Tá, não é lá onde eu estava pensando. Tudo bem, então. Oxi. Ué. Ah, olha só. E isso aí, missão concluída. Ganhamos mil boletas aí, para a nossa conta, cara. Para essa missão aqui, eu acho que isso foi pouco, tá ligado? Porque, para a gente roubar um caminhão, que eu acredito que foi um pouquinho mais fácil. Eu não sei, cara. Eu não sei qual é mais fácil para vocês. Meter uma... Meter umas bazucadas, umas rocket launcher aí nos helicópteros. Ou roubar um caminhão de carga. Eu não faço a mínima ideia. Para mim, é muito mais fácil roubar um caminhão de carga. E a gente ganhou muito mais dinheiro por ter feito isso. Mas, cara. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Cada vídeo é uma missão diferente. E acredito que as próximas aí vão começar a ficar mais divertidas. É assim que eu espero. Então é isso, cara. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E... Falou. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?